Ele se considera o franque-sinatra brasileiro, assume sua vaidade e numa entrevista exclusiva ao Jornal da Noite, abre o coração, revela segredos, fala sobre sua sexualidade. Com vocês, Calví Peixoto. Pode filmar isso, já. Um fenômeno que ainda arranca suspiros de fãs. Um astro de muitas gerações. O Calví é ETE pra todo mundo, né? Eu adoro o Calví. E gosta de voz dele, ele é maravilhoso. O símbolo da extravagância. Um homem especial, uma voz única. Quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos sobre ela. Uma estrela que só poderia ter um nome, Calví. Eu tô sem o casaco, mas daqui a pouco eu vou colocar, vai ser Tcham. Aquele Tcham. É noite na esquina mais famosa de São Paulo. Este bar da Avenida Ipiranga, com a São João, várias gerações se cruzam no mesmo ambiente. Estão todos aqui por ele. Pedem, Calví. Cantam, Calví. Em um outro ambiente do bar, encontramos Calví Peixoto em um camarim improvisado. Interrompemos sua concentração para uma conversa descontraída. Calví tem a fala mansa. É cuidadoso em suas respostas, mas não se esquiva de nenhuma pergunta. Adora falar de si e de suas histórias. Eu tenho uma maneira de ser e de falar, como você está vendo, eu falo sempre assim, vagarosamente, um tom baixo. E me parece que isso vai esquentando a voz. Na hora que eu entro no palco, eu já estou com a voz quente para cantar mais alto. Para cantar assim nesse tom, que eu estou agora, eu mudei o tom. Você viu? Estou falando mais alto. Calví Peixoto Barros nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. Há quanto tempo? Bom, isso ele não gosta de falar. Você está nos 73, 74, é isso? Ou não gosta de falar, é isso? Então esquece, eu não conto. São mais de 56 anos de carreira. Isso ele nos permite informar. O marco é o ano de 1951, quando lança seu primeiro disco. Daí pra frente, Calví se transformou em fenômeno. Seu perdi o extravagante, muitos trejeitos e uma voz inconfundível se transformaram no cantor mais popular da década de 50. Sou cancionado brasileiro, né? O rei da noite, o cantor das vozes, o cantor das polêmicas e das histórias de amor. Um ícone venerado por mulheres e nem tanto por homens ciumentos. Era unânime. Todas as meninas gostavam. Eu tinha pan-clubes e tal. E elas realmente, minha mãe adoravam. Então, a rapaziada não gostava. Ficava com ciúme e tal, né? Quantas noivas se desfizeram, namoro. Quantos rapazes ficaram sem essas moças e tal. Então, eu compreendia isso na minha vida. Um ciúme do homem para Calví. Calví nunca se casou, mas guarda com carinho uma grande história de amor. Eu tive que sair do país por causa do ex-namorado dela. Que queria me pegar e tal. Meu irmão pianista me ajudou a sair para Portugal. Era uma paixão daquelas? Foi, uma paixão enorme. Nunca mais se viu? Não, não. Nunca mais ela respeitou também. Nunca mais ela procurou e tal. Calví sempre foi da noite. Evita falar de sua vida particular. Mas, nesta entrevista exclusiva, ele abre o jogo sobre sua sexualidade. E, desde isso, fica a fama de ícone gay. Eu não sei. Quando saio do palco, eu só olho para as pessoas com mulheres. Não golei pela homem nenhum. A Conceição é uma marca, né? É uma marca. Existiu a Conceição? A pessoa existiu? Você conheceu a Conceição? Não, não. Não conheciam a história da história pelo compositor, que é a história verdadeira, né, dele. E conheceu a Conceição e aconteceu aquilo mesmo. Alguém levou a Conceição ao lado de Atal, né? Conceição, com asfalto, e ela depois voltou para o morro e tal, e conseguiu conquistá-la novamente e tal. Conceição, sem dúvida nenhuma, é a música que mais se identifica com a voz de Calví Peixoto. Mas, de todas as canções que ele já gravou em sua carreira, esta, de Chico Buarque de Holanda, é a que mais se identifica com o próprio Calví Peixoto. A idade já começa a pesar, o físico dá sinais de cansaço, mas nada disso busca a sua estrela quando o microfone é aberto. É como se Calví tivesse nascido para os palcos, e os palcos para Calví. E São Paulo, um selo júnior para o Jornal da Noite. Sem dúvida, um patrimônio insubstituível da música brasileira.